O que foi o momento mais difícil? Todos os dias. Todos os dias, todo momento. Depois que começou, era difícil a sensação. É uma sensação de terror, de desespero a cada momento, a cada dia. Porque você escuta coisas, você escuta barulhos de caça passando por cima do seu prédio, você escuta barulhos de bombas. Aí você recebe notícias e você vê o quão terror estava vivendo a cidade e o país. Começou a faltar alimento, começou a faltar talga, começaram a faltar várias coisas. Foi difícil, mas graças a Deus a união de todos fez com que mantivéssemos a calma. E junto com o Júnior e a UEFA que nos ajudou a sair de lá, nós conseguíssemos sair de lá. Pelo fato de ele estar em uma cidade distante, graças a Deus ele não viu nada. Mas ele estava muito nervoso, ele só queria sair o tempo todo. Graças a Deus ele estava com mais um brasileiro, que é amigo dele. E ele conseguiu achar pessoas boas no meio disso tudo para conseguir ajudá-lo. Mas ele estava muito apreensivo, muito nervoso. E até antes mesmo de acontecer, ele já estava, porque a gente já estava acompanhando notícia e tudo mais. Mas ele não podia fazer nada, enquanto não fosse concretizado alguma coisa, ele tinha que esperar. Estou bem, graças a Deus. Estar aqui com a minha família não tem preço. Foram três dias para chegar. Isso, dois dias, a gente saiu de trem de Cremechuca, onde a gente estava. Durante a guerra a gente não viu nenhum tiro, nada parecido. Nessa área a gente estava tudo tranquilo, graças a Deus. Aí pegamos um trem para Odessa, de lá tinha outro jogador que ajudou muita gente, que foi o Anderson Maranhão. De lá pegamos um táxi para a fronteira da Moldávia e graças a Deus conseguiu sair do país. Foi bem difícil, porque logo quando da madrugada de quarta para quinta de cônia começou o ataque. A gente saiu no dia, porque na cidade que a gente estava, estava tranquilo, graças a Deus. Saímos para ir no mercado, né, para comprar as coisas já, para se manter. Porque a gente não sabia o que ia acontecer depois. Já estava tudo lotado, os postos de gasolina com filhas enormes. Mas o mais importante é que a gente consiga sair de lá, graças a Deus, e ter em casa. E isso não tem preço. E aí Obrigado.